Oi gente, eu dedico essa a todos os amantes da música sertaneja Mulheres do interior, acreditem nos seus sonhos Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vem Tô sendo louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto, leva pancada de amor Saudade parece cerveja quente, couve lendo de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual, tira o certo do coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de terceira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha, saudade é uma doença, matadeira, castigo de terceira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vem Vem! Chora, bota! Chora, sanfona! Tô sendo louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto, leva pancada de amor Saudade parece cerveja quente, couve lendo de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual, tira o certo do coração Olha, saudade é uma doença, matadeira, castigo de terceira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha, saudade é uma doença, matadeira, castigo de terceira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vem É assim mesmo, a saudade machuca a gente Faz a gente sofrer, faz a gente chorar Mas é assim, a gente se entrega Pisa na bola e não vem Obrigada, meu Deus!